Fala pessoal, hoje eu tô aqui com mais um gameplay do Path of Titans e hoje eu tô jogando aqui com a galera de Gwendoldom, tá todo mundo juvenil acabando de começar a gameplay aqui, vamos ver se a gente consegue crescer, fazer uma manadinha aí, tentar matar alguma coisa, né, porque aqui a gente joga de herbívoro semi carnívoro, tô aqui jogando com a galera da PaleoArte aí mais uma vez, tá aí o Johnny, que eu não sei se é a Ana que tá no lugar dele agora, é o Johnny, Johnny do canal Demingal, o Johnny tá aí só pra participar da introdução, aqui é coisas, fizemos aí o Thiago da TH Arts, Matheus Paleolinho ou Paleolinho? Fala meus amigos, o que que é foda aí? Coisa importante demais, temos aí também o Thales, TH Spy, que morreu agora há pouco, mas já tá aí de novo. O Moco eu acho que eu nasci mais perto de vocês, né? Vamos lá. Ah, né, então é mais longe, porque eu cheguei do outro lado. Deixa a Ana vir fazer as missão. É, a Ana entra no meu lugar pra fazer as missão, porque eu sou preguiçoso demais pra fazer as missão. Só vem quando é a hora de matar, né? Ah, mas aí nós não vamos matar ninguém. Mata, rapaz. Dá pra desligar aí, Ana. Ana, conhecida também como Senhorita Mingala. O que? Mingala. Senhor e senhora Mingala. Vou morrer de novo. Meu Deus do céu. Caraca. Ô, Thiago, ô Thiago, vem cá, vem. Que hora? Vem cá. Não, 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 não. Tô sangrando aqui, cara, olha aqui. Tá vendo esse jato? Não, eu vou com tudo. Otário. A minha dói mais. A minha dói mais. Pô, como é que tu já tá com essa porra aí? Ele já tinha o bicho crescido aí, pô. Eu tinha não, meu bicho tá doendo o tamanho do dele. Eu só acabei de terminar a missão e comprei os ataques, pô. Eu já tinha o bicho crescido aí, pô. Eu tô naquela Weston, que é uma ilha. Máquina. O Spindinho tá fazendo missão também, galera. E o que que a gente vai fazer? Ó, tu não pode mais a ele não. Uma Megalônia fazendo missão também. Ela é adulta. E você tá fazendo missão aí porque é besta. É, se ela desistir, ela é adulta. Ela pode desistir de fazer missão pra fazer o tanqueiro. É o que eu tô pensando também, cara. Ela pode muito bem ele assassinar aí. Você besta fazendo missão. Pedir pra ela não fazer isso. É, saco. Eu imaginei ele pitindo e a Megalônia vai lá e mata ele. Aham. Mandei tutu tutu pra ele lá. Ele vai ter mim. I need to eat, I'm hungry. Hungry for beber niguana. Eu tô achando que ela quer grana também. Tu acha um amigo, mais um amigo capitalista aí, Matheus? Eita, vai se juntar. Eles vão comprar o servidor, tá ligado? Nossa, uma Megalônia preta. Mas tem que caber o Melão, né? Assim, tem um bicho pesado andando por aqui. Ok. Ela tá escutando, não, o barulho? Sergi é a jeito, ficando pesado. Deve ser o matado. Olha aí, a Megalônia vai perceber que tem um... É um T-rex. Corre, negada. Corre pra que lado? Pra o lado que não é da ponte. Eduardo tá caladinho, mas a missão apareceu pra ele também, né? Ana, tem um tiranossauro aí, Ana. Eu não. Caladinho, né? Corre, Thales. Corre, Thales. Agora. Corre agora, Thales. Corre pra essa direção. A missão apareceu pra você. Eu travei em tu aí, hein? Como é que tu sabe? Eu tô do seu lado. Olha o espinho, ó. O espinho tá fazendo também. Meu Deus. Gente, ele tá... Corre, corre. Vai, 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 vai. É o quê? Tiranossauro, velho. Eu tô... Lá vem ele. Se joga de alguma altura grande aí. Gente, gente, se joga daqui. Se joga, se joga de algum canto aqui que ele não pode me atrai, não. Ei, o cara tá se matando ali. Nós fazendo missão de dinheiro aqui. Se joga. Corre, corre, corre. Vai lá, é capaz de a gente virar uma moça ali. Não sei. Vem. Vai pegar a Ana. Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de mim ou de vocês? Que eu tô escutando. De vocês, da Ana. É adulto? Acabou a estamina dele. É adulto, pô. Ah, tem um sarco gigantão aqui, viu, Eduardo? Pode a gente não ficar muito... Tá me pegando. Corre, tá. Vem, vem, filhosa. Vem, filhosa. Eu atraí a atenção dele. Me arrependo das minhas escolhas. Tá, tá. Não, não foi... Não foi mordida, não. Eu perdi vida por causa que... Caí, né? Porque eu caí. Atrás do... Sai. Fugiram, fugiram. Pronto, eu voltei a Ana. Tô... 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 Tô fugindo. E o Rex queria você, né? Ele tá vindo atrás ainda. Eu tô aberto. Eu tô aberto a vida de vocês, eu acho. Eu vou por um garro. Eu tô aqui, velho. Não tem. Oi? A gente pode comer o quê? O que é? A gente pode comer o quê? Flores, essas coisas? Não, sem a dieta. Essa arca tá com alguma coisa ali. Corre negada, corre negada, corre, corre negada. E aí, como é, Galana, catou os mares que eu pude, é, Matheus? Tem aqui, ó, topo. Ah, tem um triceratopezinho ali, velho. É um triceratope do João Alberto, eu não sei. Não dá, Dio, meu pequenino. Ele tá vindo atrás de mim. Pelo menos ela não tá caçando a gente, né? Vou pra Home Cave, eu vou me salvar, gente. Tá pra lá. Cadê? Tô pro lado contrário de vocês. O quê? O T-Rex? Eu. Tô achando não, mano. O Sarko matou. O Sarko matou o Espino. O Sarko matou o Espino, maluco. Eu tô tentando beitar ele aqui. O próximo é a gente. Espera. Tô vendo ele. Lá vem o safado. É, hoje você não me pega, senhor. Hoje eu te acendo, mas eu te acendo. Tem um Alu Juvia aqui, ó. Eita, porra, hein? Tem dois. Um é grandinho já, ó. Eita, Eduardo. Vamos ficar lá em cima, bora. E ele entregou. O Rekos, velho. E aí, bora defender. E a coisa de beijo. Bora defender, bora. Não dá pra defender. Como, porra? Ó, a gente é bebê. Tá bom então, né? Posso andar, né? Você tá indo pra onde, Eduardo? Procurando as coisas aqui. Mas tu não conseguiu entrar na... Não, não consegui, não. Ele pegou uma pontinha do meu cabo, velho. Vai dar pra fartar no Tinho, não. Agora o Vianossauro é adulto. É, esse lag aqui... Não vai ter nada com... Esse lag aqui é... Não vai ter nada com... Ganhar nada contigo. Mas é o que a gente faz, né? Matheus, você quer ir embora daqui? Deixa eu ver aqui. Você quer ir embora daqui? Deve estar desesperado de fome. Dois mil anos depois. Vem pra cá que tem a casa aqui. A home key. Qualquer coisa, todo mundo entra. Tão aqui! Tão aqui os pretos! Vem, 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 vem. Não dá não. Não atacando. Bora ajudar o Matias. Vem, Matheus. Bora, negrado. Bora, negrado. São dois só, Matheus. É dois, é dois, é dois. Vem pra cá, vem pra cá. Os bichos sobem alto, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Não, meu amigo. Não venham, não venham, não venham, não venham. Fiquem aí. Por que? Por que não ir? Não, não, eu tô bem, eu tô bem. Eles saíram. Eles não conseguem me alcançar aqui. Mas eles estão aqui. Se escondam, se escondam. Já deu uma pesada no bicho, velho. Não, Thiago. Tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair. Eles não podem descer. Ele não consegue subir, Matheus. Sai de trás, sai de trás. Não, eles não conseguem, Matheus. Não, eles não conseguem, Matheus. Não, eles desceram. Mas então é embaixo. Vem, vem, vem. Vem, Matheus, por aqui. Perdi a torrada. Por onde? Não, acho que não vai dar não. Dá. Os dois estão aqui embaixo, na minha frente. Não, não. Tão que eu tô vendo, gente. Desce por aqui, Dudu. Por esse lado aqui, ó. Aqui, Matheus. Tá, levando pra onde? Venha pra cá, venha, venha. Vamos sair fora, vamos sair fora. Vixeira disse. Venha pra cá. Funiculi, funiculava, velho. Olha a música original da... Vem, a gente corre mais que eles. Não. Acho que não. Vamos lá, funiculí, funiculí. Vem, Oana e Thales. Eu não tô aí, não, pô. Segue, 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 segue. Oanas e Thiago. É da Itália, ô, Thiago. É verdade. Peraí, cuidado aqui. Cuidado, a boca. Oi, Gorodon. Dois mil anos depois. Eita, Johnny quase morre. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Meu Deus, Johnny. Oi, oi, Tiranossauro. Tô vendo. Não, não, não faça isso. Tô aqui, tô aqui. Eu quebrei a pena. Seis segundos. Ele realmente não tava aqui de pegar a Bethesda, porque o Thiago, ele viu a morte na frente dele. Ele tá ali. Ele tá ligado. Vem, Matheus, vem, Matheus. Vem, Matheus, vem, Matheus. Ele fica olhando pro cara tão calminha, tá ligado? Sim. Vem, Matheus, vem, Matheus. Eu, velho, ele desceu. Cara, esse ponto vai me mandar. Meu Deus, o Johnny tá perdido abaixo. Cara, eu pulei o negócio com o terreno, por favor. Eu simplesmente estou... Eu nem fui como o Thiago, todo certinho. Mano, o que que o bichava fazer? Ele não quis matar. Eu imagino o Tiranossauro andando de boaça, tá ligado? Eu nem tava com a intenção de pegar vocês. Daí ficou, tipo, os dois desesperados ali, e ele tipo, mano, calma. Ele não queria mesmo isso, cara. Thiago melou as calças agora. Para, 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 para. Tem alguma coisa correndo aqui. É ele, não? É ele, é ele. Tá com filhote. Tem dois filhotes. Três filhotes. Eita, porra, agora é dois. Agora, vamos embora agora. Por isso que ele não caçou, véi. Agora, vamos embora. Mas agora, se ele for caçar, ele vai caçar para alimentar os filhos, véi. Vamos embora. Ei, negado, eu quero ficar mais aqui não. A brincadeira acabou. Agora, é hora de ir embora. Eu tô aí com fome, véi. Também tô. Tamo indo. Se tem uma hora que tem que ir embora, é agora. Caramba. O cara chamou a boié. E os dois filhos, tá ligado? Os três. É três filhos. É um sub e dois juros. Falando assim, gente, tem comida aqui, tá ligado? Eu acho que ele foi chamar os filhotes para ensinar. A caçar, isso sim. Mano, minha pressão, minha glicose chega a cair. Não, perdo. Tem perdão. Eu não perdão o tiranossaurídeo? Eu vou apertar e botar a equipada, a lateral do mal, que tem movimentos mais precisos para atacar o meu filho. Eu não... Vou massacrar um tiranossauro. Um tiranossaurídeo, no caso. Se pelo menos eu passar por aqui. Eu posso. Cadê o Eduardo? Estou aqui, do teu lado. É porque a gente está longe dos outros lá. A gente não me sobe. Aqui, olha. Vai comendo aí. Tá, agora eu perdi ele. Tá bom. Procura as nozes. Estou te vendo. E comida? O cara chorando, deu chato, velho. Tá bom. Fechar a barriga aí, cumprir a tua missão? Ainda não. Tá na metade. Toma água. Tô vindo, ninguém se aproximou. Ih, os rex estão ali. Vem pra cá, velho. Vem pra cá. Calma, calma, calma. Você não quer matar os filhotes desses rex não? Já é treta. Mas, Eduardo, a gente não pode fazer isso, velho. Eles estão vindo atrás de mim, pô. Eles querem matar a gente. Eles podem matar os filhotes desses. Mata os pintos dele, velho. Ué, eu tô falando. Vocês não querem atacar. Ana, Ana, vocês estão vindo, estão vindo. Manda a liderança pra nós. Rápido, rápido, rápido. É o Matheus, o líder. Manda, manda, manda que a Ana tá aqui comendo perdida. Eu tô aqui logo pra trás. Se tu vira pra cá. Isso. Vem reto. Tô vendo, tô vendo. Vem, Ana. Corre, corre pra lá. Corre pra lá, tá lá, tá lá. Eles estão seguindo a gente faz tempo, pô. Vamos matar os pintos deles. Vem pra gente aí. Mas eu vou pra... Eu tô indo pra onde? Pra Ana ou pra... Aí eu tô com a Ana, né, pô. Pera aí. Você vai também, ô? É claro. Depois eu vou botar meus filhotes. Mata a rex. Ih, nós estamos longe demais. Ah, então deixa. Então vamos pra vocês aí. Vamos pra área verde. Traga eles. Vocês vão aprender nada que nem matar rex. Mas agora é o filhotes, não é o adulto. Não aprenderam nada, né, Alton? Já estamos todos adultos aqui com nossos iguanodons. Já compramos nossas skins. E vamos agora lembrar. Mentira, o Matheus não comprou não, nem a Ana. Mas é verdade. Tamo aqui. Vamos procurar gulizar agora. E a Alton é muito parecida com a padrona. Olha. Eu sei. Calma, Gat. Vamos pela ponte lá. Não, só o Matheus. E aí, eu tirei tudo aí pra mim. A gente tem que ser ali por cima. Por cima aqui é melhor. Por baixo, homem. É só nadar. É, nadar. E se tiver um sarco na água aí. Que sarco? Tio Bribra. Não tem Tio Bribra não. Você sabe? Não tem como ter essa certeza, Matheus. Você analisou o pH da água aí? Não. Eles não vão ficar aqui, com certeza. Eles ficam mais na área ali de água doce. Eu vou pegar uma instamininha aqui. Tem mais coisa pra eles comerem lá. Olha isso, velho. Olha a cabeça do água bípede, velho. Quem tá agora? Eu, Janiano. Eu. Bora. Tchau. Tem uma água daqui de cima. Já tá adulta. Tem uma água ali, ó. É 2% de água. Caraca, eu não pra fumpar. Nossa senhora. Nossa. Ih, a água ficou prode. Apodreceu a água. E aí, Matheus? Sai do bem. Chegou aí. Chegou aí, né? Sai do bem, mano. Pera aí, esperando aí. Ficou pra trás. Eu já fui ensinado ela a passar ali, tá? Não presta atenção, Janiano. Chegamos em grandes planícias. Por que que tu tá voltando, mano? O que foi que houve? Não sei se eu tenho estamina pra ir por baixo. Ah, tamo aqui esperando. Foi. Ai. Pra lá, pra direita. É, rapaz. Esse bicho tem estamina até lá. Aí, vai, Ré. Ali, ali nada. Não. Eu vi. Deixa, deixa. Então, tamos aqui com o grupão de Vanodon. Chegou a salva do Cateado. Cheguei. Tá com a estamina? Grupão de Vanodon. Só tem 4, né? Beleza. Nós falamos com 10, meu parceiro. Caralho. Deixa eu parar um pouquinho aqui pra recarregar. Aqui é os veganos, meu parceiro. Caralho. Ó. Aqui é o que ficou pra trás mesmo? Tô comendo, pô. Ah, tá. Eu sei que eu tinha caído de novo. Tem um anodontinho aqui, ó. Ei, não se ataca, não. Perde vida tua, não. Foi o Matheus. Matheus, é só meia. Aqui não é lugar de brincadeira, não. Mateus. Senhora. Senhora. 2 anos depois. Ó, vamos brigar agora. 2 tiranossauros aqui. Aonde? Tirano... Tirassau... Dentro da água. Eu tô tomando banho. Já levantou um ali, ó. A gente não vai ter esses bichos, não. Que você nem lutar com esse bicho. Ih, já tá vindo a minha conversa. Deixa eu ter um bichinho daqui pra mim. Oi? Caralho. Oi, tô jogando. 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 Matheus, é mais aleatório jogando. Cara, tô me afastando aqui. Ah, eu não vou ajudar esses caras, não. A gente não vai atacar os rex, não. Pô, só quer tomar água. O Manco tá com bastante feixe. Deixa ela, pode fechar. Não tem problema. Não. E aí, eu vou apontar o bicho de cima. Vamos lá na outra ponta. Eita. Que fui? Que susto, velho. Um sarco. Caralho. Tem o brilho, rapaz. É o rex. É o rex. Sai de perto, Matheus. Que ele te pega. Acho que eles estão em grex com o sarco, não. Acho que não. Matheus. Sai de perto do rex, Matheus. Tímica, é desgraçado. É aquele preto lá que a gente... Tiririca, bicho. O sarco não tem nada a levar morrendo dele. Tem dois, mas dois T-rex chegando. Quatro T-rex, velho. Deixa eles se empanarem aí. Vai ter que ter disputa territorial aqui, viu? É, vamos ver. Ou eles vão ficar se cheirando. E aí, olha. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Tem briga de Tiranossauro aqui. É melhor for o padrão de defesa. O padrão, por enquanto, pô. Os pretos, eu acho que vão arregar, viu? Tá vindo coisa pra aí, ó. E aí, os rex estão subindo aí, viu? Johnny e os T-rex estão subindo aí. São quatro T-rex, Johnny. Eu tô escondido. Pra que lado eles foram? Vem pra cá. Vem pra cá, né? Vem na entrada aqui, na subida daqui. Vem por essa aqui, ó. Por essa aqui que eu tô. Acho que vai ter treta. Vai, vai ter treta. Começaram, começaram. Errou a quebra de perna. Agora quebrou de um. Ih, rapaz, eu posso assistir. Pô, a gente vai se piquendo agora. Agora, a gente tem que fechar aqui perto pra fechar a noite. Não, vamos, vamos ficar ligando agora. Nossa. O saco tá assistindo. O saco tá aproveitando. Eita, corre, corre, corre. Ele desistiu, ele desistiu. Ah, mas eu acho que ele tá caçando. Acho que ele tá caçando. Ele morreu. Eita, porra, tão caçando sim. Não sei o que que tá acontecendo. Vão se matar. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Tem metra ali. Eles tão se caçando. Eles podem minar a gente ainda, né? Podem, mas eu acho que eles não vão com essa vida, não. Olha ali, você tem que assistir pique naquele rec, naquele rec já era. Aquele rec já era. Já tão atacando ele lá. Mataram. Morreu. Olha lá. A gente já tinha levado ele. Gente, eu posso deitar aqui, será aí? Não. Se ele perceber, você avisa. Já era. Lá vem, lá vem. Lá vem. Eita, o Matheus teleportando pra cacete. Pararam já. Pararam já. Realmente. Pô, só porque eu comi aquele morde-coentro. Morde-coentro não. Fala direito. Morde-coentro. Morde-coentro. Só porque eu queria comer aquela morde-coentro. Agora tem que tá podendo. Vamos ameaçar eles, vamos. É doido, é? É o best, é? Vamos lá na polícia. Ei, Fusca, velho. Tem um saco chegando ali, ó. Ei, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vamos ver se você vai me atacar. E aí, nada forjado. Vai nada esse best. Pode vir. Pode vir. É ameaça. Sua carnívoro. Bora. Matheus é besta, velho. O que que ele fez aí? Ele passou da frente do saco, beijão do saco. O saco, tá ligado? Pra ver se o saco ia atacar ele. Ele que atacasse ali, tu não podia fazer nada não. Porque tu tava invadindo espaço pessoal dele, miséria. Matheus leva muito a sério o negócio de provocar o bicho.